Maringá cedia mais uma vez um campeonato brasileiro de ciclismo. Jovens promessas do esporte de todo o país participam da competição. E eles são observados de perto pelo técnico da seleção brasileira. Acompanhe na reportagem. Na pista, a corrida é contra o tempo. Maringá é palco mais uma vez do campeonato brasileiro de ciclismo. Mais de 220 atletas com idades de 12 a 18 anos participam das provas até o fim da semana. Jovens talentos como Júlia, de 14 anos. A atleta de Arapongas já conquistou 4 provas na competição. Treino todos os dias, com chuva, com sol, com vento. Tudo tem que treinar, tem que se dedicar, tem que se alimentar bem, tem que dormir cedo. Muitas vezes deixei de ir em muitos lugares para ir treinar, para poder vir em competição. E é muito bom. Para mim, o resultado vale a pena. Outro destaque foi o Maringaense Pedro Guilherme, que bateu o recorde nacional. Sem dúvida alguma, o foco do atleta sempre é chegar numa seleção brasileira. Então, com eles aqui, a presença deles é totalmente essencial. E por ser um campeonato com jovens atletas, a atenção da seleção brasileira para esta competição é total. O técnico da seleção principal está de olho em cada um dos ciclistas. Quanto mais cedo eles começarem e estarem presentes em provas competitivas, vai ser muito melhor. Para nós, que a gente vai ter atletas lá na frente, já muito mais bem preparados. Então, eu acho que para a próxima Olimpíada, a gente já se aproximou bem. Na próxima Olimpíada, a gente com certeza já vai estar com um número bem maior. E acredito que as pessoas vão estar conhecendo melhor o ciclismo. O trabalho começa agora, já pensando na próxima. Com certeza. Faz uma semana que eu estou em casa, já vim para cá. E daqui 15 dias já estarei aqui treinando para o Pan-Americano, já dando sequência nesse ciclo olímpico. Já com atletas jovens, já pensando no Japão. E aí E aí